Olá a todos, vocês colaboradores da Casa do Centro Espírita União, companheiros que sempre estão presentes nas nossas reuniões de evangelho, sejam elas doutrinárias, de estudo ou as de evangelização, nós estamos aqui hoje trazendo para vocês que iremos reprisar algumas das nossas palestras que acontecem às segundas-feiras, às 20h30, na nossa reunião de evangelho, onde nós convidamos palestrantes da casa ou ainda palestrantes que vêm de fora, dividir conosco o seu conhecimento, o seu estudo, sua experiência, de todos os ensinamentos que nós sempre prezamos na casa, os ensinamentos de Jesus e Kardec. Sendo assim, nós vamos dividir com vocês essas palestras que temos em nossos arquivos, palestras muito ricas em informações e que valem a pena ser revistas, porque a gente sempre tira novas conclusões e faz novos aprendizados. Nós passaremos então, todas as segundas-feiras, reprisaremos uma palestra e ao final da palestra, uma prece de encerramento da Dona Nena Galvis, que também estão arquivadas em nosso arquivo de palestras e preces, que nós temos já fazendo de há muito tempo, e nós colocaremos então para vocês algumas dessas preces de encerramento, porque em todas as reuniões, quem faz a prece de encerramento é a Dona Nena Galvis. Nós rogamos a Jesus então, que possamos passar por este período difícil, por esses momentos onde todos estamos também tendo experiências de aprendizado, com essa quarentena, onde temos que ficar num isolamento social, mas o isolamento social não significa essa troca de empatia, de sentimento e de afeto que a gente sempre tem no coração. Vamos dividir então com vocês esses nossos arquivos, para que tenhamos a possibilidade de novos aprendizados e de uma boa rememoração. Segue então uma de nossas palestras e uma de nossas preces de encerramento da nossa Nena Galvis. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, para aprendermos juntos a respeito de um tema que me parece bastante atual, aliás, sempre é atual, tratar um pouco sobre nós mesmos, enquanto seres sociais que somos, em convivência mútua, desde o nosso grupo familiar, ao nosso ambiente de trabalho, no trânsito e também numa casa religiosa. O tema que eu disse diz respeito em nossas ações como autodeterminantes, ou seja, as nossas escolhas individualmente consideradas e também socialmente. A repercussão dela, das nossas ações, das nossas escolhas, socialmente consideradas. Mas para isso, quando eu falo de ética cristã, vou esquecer um pouquinho a expressão cristã que dá o qualificativo da ética e desconstruir o pouco que cada um de vocês compreende por ética. Se eu questionar cada um de vocês, o que entende por ética, provavelmente vão me dizer que a ética é algo bom, é o bom proceder. Imagino que seja, pelo menos a grande maioria assim, responderia. isso está dentro do senso comum. Mas eu retoco essa abordagem e vocês vão respondendo mentalmente ao meu questionamento. Vamos pegar o exemplo de uma unidade prisional em que existem ali aqueles irmãozinhos que foram segregados da sociedade em virtude de um comportamento socialmente desejado. Esses irmãozinhos que estão ali, mesmo que provisoriamente, questionam, eles possuem uma ética própria? Já se ouviu falar que existe a ética dos detentos, uma lei própria deles, uma regra de conduta que não é positivada pelo Estado. Não é uma lei, um aspecto formal, mas é uma lei que é cumprida por todos. Quando se chega a um nível de conversa em qualquer núcleo em que esteja entre amigos, num evento social qualquer, se fala que político não tem ética. E como se explica que existe uma ética em uma unidade prisional cujos irmãozinhos têm dificuldade de convívio com o próximo e muitas vezes fizeram coisas que para nós nos parece ruins, mas tem ética ali. E o político, será que ele realmente não tem ética? Se o presidiário tem ética? A resposta é positiva, eles têm ética. Só que é uma ética calcada em algum valor que necessariamente não é um valor que nós podemos cogitar como valor universal. O bem, o justo, o aceitável. Então, veja, tanto o presidiário quanto o político, ele está ali assentado em padrões valorativos dele próprio, uma construção dele cultural que começou na família, se expandiu na comunidade onde ele viveu ou ainda vive e vai se progredindo até ele ser o que ele é dentro das suas escolhas, dentro do seu livre-arbítrio. Então, ele tem ética também. Só que, como eu disse, essa ética ela é assentada em valores, os mesmos valores com qualitativos diferentes, evidente, que também existe na unidade prisional. Valores que, muitas vezes, são peculiares em uma dada comunidade, uma família ou no país. Uma ética brasileira, uma ética daquela família, ou seja, valores ali em que os dados. Então, veja, a ética não é boa nem má necessariamente. Ela decorre de valores. Inclusive, ela se confunde com a própria moral. Vão encontrar alguns autores dizendo que a ética é uma expressão que vem do grego e moral vem do latim, mas, no fundo, ambas estão associadas a valores que são praticadas no seio social e que viram costumes, hábitos. Então, veja, já estamos desconstruindo a expressão de ética como algo impensível. Eu vou dar um outro exemplo, que é o exemplo mais próximo e mais recente. Vindo para cá, estava eu no trânsito e a mobilidade na cidade de São Paulo. Sabemos, é bem difícil. digamos que estamos aqui no ensaio sobre a cegueira. Aliás, eu gosto sempre para invocar esse exemplo do ensaio sobre a cegueira, que é um livro do Saramago, autor português de amor, que teve uma reprodução no filme, o brasileiro Fernando Meirelles, em que, da noite para o dia, as pessoas ficam cegas. e dentro dessa dificuldade emerge o que é de pior. Cada um por si, o egoísmo. Eles estão amparados em algum tipo de ética? Sim, em uma ética valorativa voltada para si mesmo, para a sobrevivência em detrimento do próximo, o que é contrário do egoísmo. E no trânsito, nós estamos em um ensaio sobre a cegueira, porque está todo mundo atrasado, está todo mundo com pressa, e a mobilidade ela é restrita em virtude do número de carros que estão na rua. Então, estou eu lá, numa via totalmente congestionada. A via ao lado, que tem que fazer um acesso para ela, ela está livre. E é tentador ir até aquela via. Aliás, eu diria que é um instinto de conservação eu procurar aquela via mais livre para ir com o meu carro, com o meu veículo. Só que existe um porém. tem uma fila de mais de 500 metros para entrar. Porque assim como eu, outros tantos estão procurando essa mobilidade, superar o atraso, atingir o objetivo que é andar com mais velocidade. 500 metros de fila só para entrar naquele acesso. e eu não fiquei nessa fila. Andei. E parando, andava parando e a fila ali. Chegou um momento que eu estava próximo do acesso. Estava ali próximo. Era só dar a seta e entrar. Esperar uma brecha e entrar. Estava parado mesmo, era só esperar uma brecha pacientemente. e por que eu não fiz isso? Porque eu tinha para mim um valor já consolidado dentro de mim que eu não mereceria fazer algo desse tipo porque eu não peguei a fila. eu fui ético positivo. Fui ético. Ético no sentido de que eu estabeleci um costume próprio a partir de um valor meu de não tirar proveito de situações em detrimento do coletivo. Cortar fila, por exemplo. Mas olha que interessante, um irmãozinho na minha frente com o veículo fez exatamente o contrário. Ele entrou no acesso não pegando a fila e ele agiu de forma valorativa sim, positivo. Por quê? Porque ele se assentou dentro de um costume de valores em que o próximo não tem importância. Não tem importância se ele não pegou a fila e o outro pegou e ficou de repente 20 minutos a mais na fila. Não tem para ele uma significância tirar proveito do próximo. Então veja, tudo está associado a valores que cada um de nós construímos dentro de nós mesmos. Baseado no nosso convívio social e naquilo que a gente busca, naquilo que a gente se alimenta intelectualmente em termos de conhecimento e em termos de ser social. Assim também acontece o irmão que está no presídio. mesmo entre irmãos que têm iniquidades no seu passado, ele consegue estabelecer regras de conjunto a partir de valores que ele entende socialmente aceitável naquele meio que vivem. Assim também no nível de alguma cidade que concentra maior valor de política como Brasília, por exemplo. Mas em Brasília não existe ética, existe uma ética possivelmente egoísta, uma ética possivelmente voltada para um interesse próprio em detrimento do interesse coletivo. Ou não, de repente estou só generalizando como um argumento, como um exemplo pelo absurdo, não que não existam exceções que de repente possam confirmar a regra. O fato é que a ética está necessariamente presente no ser humano a partir do momento que o ser humano se queia por valores, por escolhas valorativas, por costumes que se tornam hábitos e portanto acabam muitas vezes se tornam normas. Nem sempre positivadas em lei, mas normas sociais que nós nos escolhamos e nós nos guiamos por ela. Bom, a partir dessa minha explanação, creio que vocês não vão mais conceituar ética como algo bom necessariamente. Aí eu chego num ponto importante e alto da nossa palestra para questionar vocês o que nos diferencia na natureza, nós, seres humanos, o que é que nos diferencia, o que nos identifica, é o nosso RG, nosso CPF, o nosso nome, o nosso sobrenome, é isso que nos diferencia, bom, nós podemos convencionar isso realmente para nos tornar números na sociedade, mas a minha pergunta é mais transcendente, o que me diferencia de outros seres da natureza, porque nós somos animais também, como os demais, se não me questionar, nós temos razão, positivo, temos razão, mas eu vou um pouco mais além, o espírito gregário, sociedade, também existe alguns animais, alguns comportamentos são repetitivos, que nós temos também, os outros animais temos, tem também, o que nos diferencia, é a nossa capacidade de escolha, de viver a vida, e não só isso, de linguagem, nós temos uma incrível capacidade de comunicação, e essa comunicação, ela vai se transmitindo de geração para geração, nós somos herdeiros de nós mesmos, o homem sendo herdeiro do próprio homem, isso faz com que as gerações se sossegam, a comunicação, a linguagem, o conhecimento vai se alargando, e a partir daí, que eu posso fazer alguns ensaios, do que eu quero para mim, do que me convém, do que não me convém, Paulo de Tarso disse isso, tudo me é lixo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, a que ponto eu posso chegar para dizer, nem tudo me convém, é a minha capacidade de experimentação social, então é a vivência social, é o meu contato com o próximo, a família, o trabalho, o trânsito, que foi o nosso grande exemplo de hoje, as relações amorosas, as relações de ódio, a capacidade de herdar conhecimento de outros irmãos, que vieram antes de nós, e de guiar com a nossa própria autodeterminação, eu posso ser e não ser, eu posso escolher e não ser, ou seja, eu posso escolher a morte, eu posso escolher a função de morte, ou posso escolher a função de vida, olha o quanto nós somos diferentes na natureza, e é por isso que nem tudo está perdido, quando eu trato da ética como algo que pode ser positivo ou negativo, por quê? Porque eu sou capaz de experimentar, eu sou capaz de fazer escolhas, de errar e com o erro aprender, e aí eu vou reconstruindo os meus valores, reconstruindo os meus hábitos, reconstruindo os meus costumes e as minhas ações, dentro de um padrão aperfeiçoado de ser humano, não mais voltado para a guerra, não mais voltado para a satisfação de prazeres fáceis, mas para algo mais transcendente, isso é o grande diferencial de todos nós, em comparação com qualquer outro ser humano, natureza. Eu vou um pouquinho mais atrás da nossa história, outro ponto que nos diferencia tremendamente é que nós, quando nascemos, somos 100% dependentes dos nossos pais, não por um mês, não por dois meses, nem por um ano, por 10 a 15 anos. Isso é algo incrível, porque nos dá a certeza de que somos pessoas que estamos aqui para absorver cultura, conhecimento, transmitindo de geração para geração. Os outros animais, isso não existe. tem um autor, professor voltado para a ética, sempre está na televisão, que é o Clóvis Barros Láos Filho, um exemplo que ele fala que a tartaruga já nasce tartarugando, ou seja, o ovinho choca ali e ela já começa a ir para a água e começa a nadar. Coloca um ser humano recém-nascido e coloca ao lado dela. Vai morrer porque ele precisa de alimentação, ele precisa ser alimentado, ele precisa ter cuidados, cuidados esses que se alongam com o tempo e que não só está ali para a satisfação material de alimento, mas também de absorção de moral, absorção de valores, absorção de conhecimento. E aí vem a responsabilidade dos pais do que está sendo transmitido para a sua própria. enquanto os animais títulos irracionais vivem voltados para as suas necessidades básicas de conservação, nós, além de estarmos voltados para as nossas necessidades básicas de conservação, necessariamente somos seres culturais, necessariamente somos seres gregários, assim dizendo, seres sociais, que interagem, que influencia e é influenciado, por isso cultural. nós absorvemos valores e retransmitimos valores, ressignificamos o tempo todo os valores que nos são trazidos para o bem e para o bom. Isso é algo que nos diferencia mais acentuadamente em comparação dos outros animais da natureza, essa dependência um do outro. Eu retomo, como eu disse, vamos um pouquinho mais atrás da nossa história, a nossa pré-história construída do paleolítico e neolítico, porque a pedra antiga é uma nova pedra, basicamente está associada a o quê? Nós nascíamos e nos preocupávamos em caçar e conectar frutos, nós não ficávamos seteados num dado local. Não havia um apego à terra, a minha necessidade era para o dia, eu tinha que comer muito, inclusive se eu não tivesse caça no dia seguinte. a todo instante eu dependia da mãe natureza para me oferecer um fruto ou uma casa que pudesse me sustentar. Ainda assim, nesse rudimento de ser cultural que ainda estava despontando, existia, eu, recém-nascido do paleolítico ou do neolítico, eu ainda precisava dos meus pais para me cuidar. Veja o quanto nós somos diferenciados, da natureza e muitas vezes negligenciamos isso. Mas aí somos superados, ou melhor dizendo, nós nos superamos, vem a era histórica que é a era de, o que diferencia a história da pré-história é a linguagem, a escrita, por assim dizer. Vem a era dos metais, o ser humano começa a pensar, eu vou com isso não ficar na terra, não vou mais caçar e coletar, eu vou plantar vem a agricultura, começo a ter um clã, uma família que começa a ficar numerosa, numerosa, outros clãs, vira cidade, a cidade vira sociedade. Não mais estou recebendo a influência dos meus pais, também estou recebendo a influência do meu próximo que vivem nessa sociedade. e ali que se constroem valores, ali se constroem cultura, ali se constroem costumes e por assim dizer a nossa própria ética. Ética essa associada com a história do mesmo dizia, a prática do dia a dia. Ética é prática, é o praticar, não é nada ideológico, é o dia a dia, é o contato. Pois bem, eu fiz toda essa introdução da ética, retomando a questão das nossas escolhas, que ética não é boa por um marco em si, que a ética está associada a nossa capacidade de absorver valores, ou seja, somos seres culturais, por assim dizer, somos seres sociais. Aí a pergunta que se segue, qual tipo de valor estou agregando a mim? Porque não estamos mais na pré-história. Nós ainda dependemos dos nossos pais e muitas vezes, em virtude de uma incapacidade paterna e materna, nos tornamos em certa medida metida incompetentes sociais. Essa expressão da psicologia chama incompetente social. Temos dificuldades, é verdade, mas temos ainda com todas essas dificuldades advindas da nossa relação familiar, nós somos influenciados para o bem e para o mal. No meio em que vivemos, fazemos escolhas livre a livre. Podemos nos consorciar com pessoas voltadas para valores negativos, para o mal, para o egoísmo, ou podemos simplesmente fazer escolhas ao contrário dessas, do conhecimento, do auto aperfeiçoamento, a partir de reflexões a respeito de si mesmo. Nós podemos mudar nossa vida por mais trágica que seja nossa vida, por mais trágica que tenha sido nossa história familiar, a nossa herança social, o meio em que nascemos e vivemos, por mais difícil que seja dizer que é difícil conviver no país em que o jeitinho prevalece, em que há muita corrupção, o corruptor e o corrupido se mesclam, em certa medida nós estamos figurando em um outro polo, em pequenas ou grandes coisas, ainda que estejamos mergulhados nessa onda socialmente negativa, vamos assim dizer, nós podemos fazer isso por isso. Aí entra a expressão que eu coloquei da ética cristã, a expressão cristã, que vai adjetivar a ética, já não é qualquer ética, ética cristã. Essa expressão, se vocês colocarem em alguma pesquisa na internet, ela não é nova a ética cristã. Ela vem já no início da nossa era cristã pela igreja. Mas a ética cristã que eu venho aqui abordar, ela não é institucionalizada. Ela não vem de uma instituição. Porque não sei se vocês sabem, Jesus não criou o cristianismo. Ele não fundou religião alguma. isso pode ser revelador a vocês, mas é a pura verdade. Ele não veio fundar religião. Pode dizer que o pai da igreja é Paulo de Tarso, que foi quem rompeu o judaísmo, rompeu o definitivo, e a partir daí, o cristianismo passou a ser o nome, designar cristianismo, o Cristo do grego vem a ideia de messias, significa messias, cristianismo. O cristianismo foi o nome atribuído à doutrina de Jesus, depois de sua morte, a iniciar com o Paulo de Tarso, e se consolidou como uma instituição a vender da igreja, com Constantino e a igreja e o Império Romano. E Múndice criou valores a respeito da ética cristã, só que valores calcados numa sociedade de dois mil anos atrás, que não é a mesma sociedade de hoje, uma sociedade inclusive que tinha manias de dominação do Império Romano, e quando une poder e religião, nós temos teocracia, ou seja, a religião imposta, a força, isso não é bom, nós sabemos e temos históricos atuais de religiões por aí, que não nos parece adequado porque exige uma fé, uma fé cega, evidente. Então, veja, eu não quero propor aqui uma ética cristã cega, institucionalizada pela falta de liberdade, pela imposição do dever ser. eu estou propondo aqui valores calcados em Jesus Cristo. Na história da humanidade, em termos de religiosidade, Jesus é um das poucas, poucos exemplos de coerência, desde quando nasceu até quando morreu. Um dos teóricos que estudam a religião até fala que quando Jesus na cruz fala pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que dizem, porque não sabem o que estão fazendo, não é o que? foi um grande golpe moral para toda a humanidade, melhor do que se ele descesse da cruz e dominasse todo o império. Porque ele veio em seu último suspiro numa coerência ideológica, e olha que esse autor não acredita em a religião como algo transcendente, ele cogita a religião como um evento social. Ele fala, Jesus foi coerente até o seu último suspiro, foi realmente alguém que reencarnou e veio trazer uma coerência ideológica. Então é isso que a gente vem resgatar. Por isso que poderíamos dizer que é uma ética espírita cristã. Por que espírita? Porque a proposta nossa do Espiritismo é resgatar Jesus sem a sua institucionalização na Igreja, com o Império Romano, com os concílios, com o Protestantismo que veio à Reforma. Não, vem resgatar a pureza dos ensinos de Jesus. E aí que vem a nossa proposta de ser não só uma religião num aspecto moral, mas também filosofia e ciência. Nós vamos tentar unir aqui a filosofia da moral, ou seja, da religião, da regra de conduta, do dever ser. E devemos fazer isso do ponto de vista prático. Não adianta dizer a vocês, vocês têm que fazer isso porque devem fazer isso porque é o certo. Vocês me retornam, mas por que é o certo? E sempre vamos nesse nosso diálogo interminável e certamente não vou convencê-los. Então, o que é o melhor para o preço mais adequado? É vocês conceberem o que é certo a ser feito a partir de uma racionalização do que vocês querem para a sua vida. Eu volto de novo ao aspecto que eu havia dito sobre a nossa identidade de autodeterminação, de escolhas e valores, o que nós queremos na nossa vida, o que queremos transmitir para os nossos filhos, as nossas próximas gerações, o que queremos desse país e do nosso planeta. A resposta está em nós mesmos. E quando eu proponho uma ética espírita cristã, eu sou propondo Jesus Cristo que vem dizer não adianta você exigir corrigindo a pela força. E muitos de nós queremos geralmente pregar a pena de morte, a prisão, a tortura, queremos desconstruir as instituições baseadas muitas vezes em um ponto de vista muito reducionista a respeito da vida que nós temos. Nós somos muito humildes a respeito da vida. Ter humildade reconhecer isso é um grande passo de Jesus Passado. Quando eu falo ética cristã, eu estou retomando Cristo que teve a sabedoria de dizer atire a primeira pedra daquele que tiver livre de pecados, ou seja, não julgue, seja mais leve. Se você escolheu seguir naquele atalho que estava mais livre, cortando a fila, julgue o irmão que está na sua frente, você fez a sua parte. E que um dia esse irmão vai pegar o seu modelo para replicar. E assim nós vamos seguindo com vários exemplos de Jesus. E na passagem de Zaqueu, uma das mais significativas do meu ponto de vista, em que ele mostra que definitivamente nenhuma oferta do meu rebuenho se perderá. Zaqueu, que era mal visto, foi salvo ali pelo seu arrependimento e pela sua capacidade de dizer errei até aqui e a partir daqui eu vou começar a acertar e vou corrigir aqueles a quem eu fiz mal. E ele mostrando naquela passagem que é possível mesmo errando a gente se reerguer para o bem. Escolhendo valores diferenciados, costumes para o bem. E veja, o bem e o mal deixa de ser um conceito teórico aniquilista da escuridão e da luz. isso não. É algo prático. Quem não quer uma pessoa positiva ao seu lado? Vocês preferem conviver profissionalmente ou dentro de um seio familiar com uma pessoa que só reclama da vida ou que é uma pessoa de alto astral que te ouve, que estaria para dar sempre uma palavra amiga, para trazer um conforto, para poder dar boas risadas e também chorar junto? O que vocês preferem? Isso é ética pragmática. Isso é valor colocado em prática. Nós preferimos pessoas de bem. Preferimos escolher o bem. Fazer o que é certo significa fazer algo que nós queremos também a nós. Fazer ao próximo aquilo que esperamos para nós. Tem algo mais poeril e mais convincente do que isso? Isso é hábito que se constrói a partir de nossas construções culturais. digo a vocês eu já errei muito e tenho muito para errar mas também digo a vocês que foi a partir de meus erros que eu pude refletir ou pela dor que é o caminho mais comum ou mesmo por uma reflexão de arrependimento de culpa reparadora para começar para começar a mudar a minha conduta os meus pensamentos as minhas ações foi a partir de repente de experiências negativas como filho que eu passo a ter experiências positivas como pai replicar o contrário do que eu sofri transformar a dor no amor e não numa revolta como seres como adolescentes espirituais que se rebelam contra Deus a proposta é essa ética cristã ela está intricamente ligada à ideia de autodeterminação vós sois Deus por isso que eu posso muito mais vocês podem ser o milagre de vocês mesmos a partir de uma construção ética de valor de assentamento de princípios a partir dos quais você vai se guiar e é natural que ao longo da nossa trajetória vamos escorregar um pouco é natural que a gente ainda façamos algo que me parece socialmente reprovável mas tudo bem nós temos a eternidade para nos modificar mas para que esperar a eternidade se eu posso mudar a desejar o fato é que ninguém é repreensível a proposta do espiritismo é sempre trazer uma fé raciocinada e a fé raciocinada não é dólar quando eu falo fé raciocinada estou falando algo para valer e a pessoa estudar se conhecer procurar outras fontes não só religiosas procurar filósofos procurar livros mais aprofundados sobre sociologia psicologia vai fazer terapia vai conversar com pessoas de outras religiões vai trocar experiências e a partir daí vocês vão se construindo como eu disse através de uma fé raciocinada sabendo todos os pontos de vista alargando o seu pensamento isso que eu estou dizendo nada mais é do que uma sabedoria aristotélica de Aristóteles ele dizia que o nosso conhecimento a nossa capacidade de conhecer o mundo de crescer está na nossa capacidade de experimento de experimentação de contato e é verdade é a pura verdade eu não consigo cogitar o que é o amor se eu não tentar amar e muitas vezes por meio do ódio eu consigo extrair o que é o amor aliás é até mais fácil nesses nesses binários valorativos amor, ódio luz e trevas positivo e negativo é muito fácil você tirar conceito através disso nosso pensamento ocidental está muito associado a isso não só ocidental não é tudo pensamento humano vocês vão dizer eu não sei ainda o que eu devo fazer de certo mas aí eu questiono o que tem feito de errado o que tem sido doloroso na sua vida ah, eu sinto muita mágoa eu sinto muito ódio então vamos analisar esse ódio que há dentro de nós identificando esse ódio a gente vai entender o que é o amor o que é o contrário isso não tem complexidade nenhuma a complexidade eu diria é a gente se aceitar se analisar conhecer a nós mesmos só me engano foi Sócrates que disse conhece a ti mesmo que a resposta está em você o problema é a negação o problema é não aceitar o que muitas vezes está evidente em nós mais uma vez eu trago aqui a reflexão de vocês que quando vocês veem uma casa espírita ou qualquer casa religiosa que seja quando você se propõe a se melhorar essa melhora tem que partir dentro de uma ideia de fé raciocinada o que isso significa ética espírita cristã ou seja valores que têm que estar consolidados dentro de si valores esses que são praticados na família no trabalho no trânsito em qualquer outro meio social mas valores eles construídos dentro de uma concepção trazida por Jesus de amar o próximo de perdoar não sete vezes mas setenta vezes sete de ser mais positivo de tentar extrair coisas boas ainda que tudo parece perdido ou seja tem uma visão mais perspectiva da vida não é fácil é evidente exige o que? experimentação exige o que? encarar a vida lembre-se como eu disse o que nos diferencia na sociedade o que nos diferencia de todos os outros seres do nosso planeta é a nossa capacidade de autodeterminação é a nossa capacidade de fazer escolhas é a nossa capacidade de fazer escolhas éticas como está a ética de cada um de vocês essa é a proposta que eu venho trazer que vocês tem que refletir hoje amanhã e nos próximos passos sociais de vocês quais são os valores que vocês construíram e quais são os valores que vocês querem modificar e querem repassar para as próximas gerações tenho para mim tenho para mim que eu tenho muito aproveitado o que já passou ou seja das experiências de outros irmãos que vêm me trazer ensinamentos não só na casa espírita mas no livro nas conversas triviais e tenho para mim que eu tenho muito a passar para o próximo através da minha própria experiência lembra-se Aristóteles diz que nós aprendemos com a experiência a gente pode falhar é verdade podemos desperdiçar essa vida também é verdade mas não se preocupe vamos retomar em outras encarnações em algum momento a gente vai ter que aceitar essa realidade de reconstrução no tempo todo reconstrução ética reconstrução ética significa reconstruir amor ou edificar amor dentro dos parâmetros dentro da retina da doutrina de Jesus não como disse não a doutrina da igreja de uma religião institucionalizada mas a doutrina de aproximação de Deus no sentido de que Deus é o pai Deus nos acolhe o tempo todo Deus é amor e não vai abandonar com o seu filho uma concepção de que o mundo não é o nosso inimigo mas é a nossa casa a nossa morada que serve para um aperfeiçoamento e que o próximo tampouco pode ser considerado o inimigo mas no mínimo um doente assim como nós em recuperação procurando valores éticos para o seu crescimento moral e evidentemente e por consequência o crescimento espiritual diga-se o crescimento também social para transformar o mundo em algo melhor a partir de nós mesmos transformação do mundo a partir de nós mesmos queremos um Brasil melhor comece a transformação a partir de vocês mesmos queremos um mundo melhor vamos dar início a partir de nós mesmos o projeto eu serei uma pessoa melhor agradeço a atenção de vocês na palavra de futuro nós te agradecemos este santuário de oração e trabalho e te rogamos mestre amado que as nossas orações possam ser iluminadas pelos benfeitores maiores trazendo-nos alento segurança e esperança para o dia a dia e que o trabalho se faça em nossa vida através das oportunidades com bênçãos divina para que tenhamos a alegria de viver no trabalho cristão que esta casa Senhor tão grande não seja para que não abrigue no coração de todos como uma grande família e neste santuário de amor e luz de trabalho de oração possa crescer em nossas almas aventura infinita de sermos espíritas cristãos se conosco mestre hoje agora e sempre para que esta casa possa resplandecer em nossas palavras em nossos atos acima de tudo brindando por tuas mãos se conosco mestre